A Colômbia tem novo presidente. Tomou posse hoje, Juan Manuel Santos. Entre os desafios de Santos, o impasse com a Venezuela, Diogo Chaves. No discurso, Juan Manuel Santos adiantou que descarta a guerra com o país vizinho. O novo presidente da Colômbia começou o dia num ritual indígena em Sierra Nevada de Santa Marta, ao norte do país, sobre o Mar do Caribe. Na cerimônia, representantes de comunidades indígenas deram o bastão de comando e aconselharam Juan Manuel Santos sobre o governo. À tarde, o povo colombiano enfrentou chuva para assistir à posse, que reuniu milhares de pessoas na Praça Bolivar, em Bogotá, além de 17 presidentes de países da América Latina. O novo presidente da Colômbia chegou acompanhado pela família. Ao subir no palanque, Santos cumprimentou Álvaro Uribe, que se despede do governo depois de oito anos de mandato. Santos, que venceu as eleições no segundo turno com quase 70% dos votos, assume com a promessa de dar continuidade às políticas de segurança e de abertura econômica do antecessor. Mas antes da festa, o esforço era para tentar amenizar a crise do país com a Venezuela. Ontem, o advogado do ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, entrou com duas ações contra Hugo Chávez por suspeitas de abrigar membros das Farc. Mesmo assim, o chanceler Nicolás Maduro veio à posse representando Hugo Chávez em uma demonstração de abertura de diálogo. Antes de ir para a posse do presidente Juan Manuel Santos, o presidente Lula fez questão de falar que acredita que as relações diplomáticas entre Colômbia e Venezuela voltarão ao normal. Lula está confiante de que o presidente venezuelano Hugo Chávez tem boa vontade para resolver a crise. Tanto a Colômbia quanto a Venezuela tem clareza de que é preciso voltar à normalidade. E eu estou otimista com relação a essa normalidade.